Nós vamos comer minha assada. Vamos comer uma sonha aí. Que negócio é esse? Essa roça sem mim. Uai. Deixa eu guardar para a sessão. Está precisando de chuva para chuva. Você manda um boneco, ó. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Quando o almoço está pronto? Eu apontei a mulher para fazer. Eu vou ficar almoço, não. Ah, então resolveu para a luta. Tinha essa mulher aqui para fazer almoço para nós? Olha a pornaia ali, ó. Vai, Silvio. Você está vendo, tá bom? Olha a pornaia. Acontei dentro, ó. Você passa. Ela disse que não sabe... Oi, está boa? Tudo bem, e você? Estou aqui para o Lejone. Bom dia, Silvio. Ela disse que não sabe cozinhar. Não sei cozinhar. Olha, não sabe aprender. Não é coisa mesmo que sabe cozinhar. Não sabe aprender. Eu também não sei cozinhar, não. Entra para dentro. É. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Silvio? Trabalhar muito. Trabalhar muito. Trabalhar bastante. Só porque eu estou trabalhando até de rolando. Já arrancou o feijão? Já arrancou o feijão? Já arrancou o feijão? Não, não estava arrancar ainda não. Você sai cá e nunca aprendeu para arrancar. Você vai fazer uma paróquia para nós comer quando você arrancar? É, vai. Eu quero comer. Eu vou bater no terreiro. Eu vou bater no terreiro. Eu quero ajudar você bater. É. Então eu estou sem vinho, está bom. Você está aprendendo, viu? Eu vou comprar. Oi, Silvio. Você estava procurando a moilé. Eu acho que nós trouxemos aqui para você. Para apresentar para você. É? Apresentar para você, ó. Pois então. Aí, ó. A fornaia está ali, ó. Ela vai para a fornaia. Mas não sabe cozinhar. Nós já temos que ensinar ela. Não sabe cozinhar, não. Né, Rogério? Sabe, não. Não sei cozinhar. E agora? Você não sabe? Nada. Sua mãe não ensinou, não. Seu pai não ensinou você cozinhar de ser pequeno, não? É, tá. Só feita no novo. É. E eu sei fazer tudo. Eu sei cozinhar. E eu sei lavar. Passar. E eu sei passar a barra no fornaia. Lavar a casa. Passar a porta de boi no meio da casa, eu sei. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O desenho. O que é aquilo que eu faço? Bota de boi. Bonito. Aí, ó. Sobrou do chão. Você passou na parede. Aí, eu que faço. Tem que fazer tudo. Eu vou fazer o carro. Pela desgraça. Você fala que eu não sei não, que eu não sei. Ah, então já não serve pra você, então, né? É. Já não serve. Eu tenho que fazer tudo. O que eu fazer? É com a torre da roda. A torre da roda faz o que o papel quiser. É a eletricidade. É a eletricidade. Não sabe fazer nada, né? Pois é. Tá vendo? As coisas de muito, né? Então você não cai, então, né? É. Não serve. Ai, ai. Não sabe fazer nada, né? É. Ai, ai. Você põe ela na cama pra dormir. Você vai cozinhar? É. Fazer tudo. É. Fazer tudo na cozinha. É lavar. Lavaria. Pintar e bordar. Lavar roupa. Tem um monte de roupa aqui, chuja. É. 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 Tem que ter tudo. E eu lavo minha roupa. Eu tô sem tempo. Tem hora que eu vou pra lavar. Eu tenho que pagar pra onde eu faço. Eu tenho que dar. E eu tenho que sair por conta fora. Hum. E eu ando pro lado pelo gêncio. Porque eu não era. Bicicleta. Eu dei lá pro caminhão e saio pro carro. Ela falou que ia andar na garupa de bicicleta. Mas você? Ando. Aí eu carrego teu capítulo. Deus me livre, senhor. Deus. A gente não serve pra nós, não. É. Mas dessa porra. A gente fica quieto. Tem surpresa que eu quero ir. Difícil que eu morro do saco. Você me encarrega? Nem espanto. Você me encarrega na garupa? Hã? Você me carrega na garupa? Carrega. Eu quero ir no cano. Eu quero ir no cano. É. 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 Tinha uma vez que eu saia de lá de... De lá de... Das Manilas. Pra lá do Cotuxi. Lá das Manilas. Nós iam direto pra caraí. De bicicleta. É. É. Não. Um dia eu disse, sabe? Quando eu era de feira? Quando eu assisti mal, eu via. De bicicleta e voltava. E chegava na cidade cedão. E chegava lá fazendo na Creuça. É que eu trabalhava lá. Mas é. E eu chegava lá cedão. De bicicleta. Você já foi? Dizia que eu morro do saco com um avião. Passava direto. Entrava no Cotuxi. Põe o rapaz de Manilas. Estava na terra do chão. Saíam lá. De bicicleta. Você já foi então? Você já foi em forró de bicicleta senhor? Em forró. É. Vai. Pelo que? Se não tiver carro. Mas você já foi alguma vez? Já. Já. E vou. Se tiver e vou. É. Eu tenho ela aqui ó. A bebê. Mas quem é bem essa bicicleta? Olha como é a bicicleta aqui ó. Nossa. Que bicicleta da Ana, Silvio? Oi ó. A Ana. Eu queria uma dessa pra mim. É. Eu queria uma dessa pra mim, Silvio. Eu queria uma dessa pra mim, Silvio. Aí ó. Eu queria uma dessa bicicleta pra mim. Eu queria uma dessa bicicleta pra mim. É essa que o prefeito tinha uma dessa, né? É. O prefeito tinha uma bicicleta dessa ó. Olha. Essa é boa viu. Essa é com a asfalta. Aqui já andou ontem. Andou. Essa é com a asfalta. É. Essa é com a asfalta. E eu tava lá embaixo pro gênero. Eu pego o asfalto e tô lá que eu pra lá. Você anda mais que a moto? E Silvio. Você anda mais que a moto na bicicleta? É. Não anda mais com a moto. É que eu não tenho motor. Se tivesse. Mas se eu tava aqui não, eu ia estar subindo morro do saco. Você quer uma bicicleta botada assim ó. É. Botada assim? Eu quero que eu nascei ó. Pertinho. Viu? É só montar aqui ó. Fica quieto aí. É só vinte e mais nada. Já vou matar as carreiras no quebra-volva. É. Pra passar. É só. Isso eu cair. Isso eu cair. Isso eu cair. Você cair eu sei que sabe. E nas curvas como é que é? Vai. Vai matar a carreira na bicicleta e nas curvas. É. É do jeito. É. É. As curvas só vai cutucando. É. É só maneirar ela. Ai dessa não é nada. É. Tinha linha. Hã? Desse tinha linha na ladeira. Aham. Desse voando. Aqui eu mordo só pra eu descer. Igual. Não. Só o vento. Nisso aqui eu tô aqui de novo. Pra que? Pra que esse negócio você emarrou aí. Na rodinha dela aí ó. Não. Isso é uma corda. Isso aqui eu faço. Isso é uma cruz. É um cruzeiro aqui. Eu não sei fazer. Ah. Cê. Cê. Andei. Cê achou alguma coisa e cê amarra na garupa né? É. Assim desgraça é isso. Tinha que segurar mais no caso né. É. E quando eu olhei. A borracha tava corta. Só eu chegar nos cantos. Minha coisa dá defeito. Só eu chegar. É. Aí cê. Aí cê. Emarrar alguma coisa na garupa né? É. Não pode encostar lá nos cantos não. Da gente. Olha que desgraça é isso. Na borracha cortada. Quando eu olhei. A borracha lá cortada. Cê tem que... Cê tem que... É. Lá embaixo. Lá do Colugêncio. Lá embaixo. Não foi ninguém que cortou não? Cê era assim? Não sei não. Eu tava sentado lá. Conversando mais vezes lá e tudo. Lá debaixo do alvoreto. Debaixo de um pé de jato lá. Tem dois pés de jato. Eu debaixo. Não tem dois erros. Cê tá encostado lá. Cê tá encostado na borracha. E se fosse uma pessoa... E se fosse uma pessoa... Que tivesse coisa... E você achasse? O que que cê fazia? Faça. Fala assim. Cê cortou. Cê tem que pagar. Cê tem que pagar de um jeito ou outro. Cê não corta alguma coisa. E eu não corto nada seu não. E cê faz assim? Se cortasse alguma coisa seu. Errada é eu. Quem corta ele vai ser cortado. E cê falou assim. E cê falou assim. Eu não vou pagar não. E cê falou assim. Eu não vou pagar não. Cê não vai pagar não. Eu não vou pagar na borracha. Eu não sou capunda. É. Cê não vai pagar não. Assim. Eu não vou pagar na borracha. Eu não sou capunda. E pronto. É. E pega pra sua cabeça. Isso é porreço. É isso mesmo. Isso é porreço? É. Não é olhar. Silva é positivo. É. E se você correr. Você correr atrás. Cortar. Fazer pra que eles tão correndo. Você deve. Nessa bicicleta aqui. Você é atrás dele. Não é Silva? Ela veio ficar guardada. É? Quando eu assine. Eu passo a perna dela. Jolaria pra trás. Falando nisso. E eu tô lá. Vamos trocar ela na minha Silva? A minha tem um emortecedor nas duas rodas. Eu não. Eu pensei que essa aqui é minha. E eu tô querendo comprar a outra. E eu tô querendo... É com... É com... Eu vou... Eu vou lá no que outro dia. Hein Silva? Esse pneuzinho dela também Silva é? Eu vou comprar um pneuzinho pra pôr nela. E vou mandar arrumar esse cidadão. Hein Silva? Eu vou comprar um pneuzinho aqui ó na frente. E vou mandar... Eu vou comprar... Uma tinta espelho. Que eu vou pintar ela. Bota ela novinha. Ela tá tudo bem. Você mesmo vai pintar. Aí eu mesmo pinto. Hein Silva? Manda um rapelo. Faz um rapelo pro prefeito tirar uma dessa. Eu já falei. Fala aqui ó prefeito. Vai pra quem? Eu não sei falar não. Já falei ou já? É. Ele vai trazer. Diz que vai. Vai trazer amanhã. Mas a aplicativa chega logo. É. Tem que mandar logo. Ó Silva. Fala assim. Fala assim ó prefeito. Manda a bicicleta pra mim. Manda a arca. E fala. Não sei o que. Fala que ele tá agora. Eu tô assistindo. Ele tá assistindo. Fala. Ou vai bater na bicicleta pra mim. É monarca. Vermelha. É vermelha. Deste jeito que... É. Vem vermelha. Fazer qualquer cor. Ou preta. Ou verde. É. Qualquer cor. Ou vermelha. Você tem demais. Não é nova. Não viajar. Ele vai mandar ela pra você. Com certeza. É. Olha ó. Essa daqui. Se ela não for. Se ela não for. Se ela não for. Eu tenho que mandar colocar. É. Eu tenho que mandar. Não é Rogério? É. Quando você vai na rua. Você traz um saco feira na garupa. Vou atrás. Pô. Já carrega muito. Traga. Já que eu morro de sangue lá vião. Mas eu fiz as ladeiras. Que é pesada. Pra empurrar. É. Aí. 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 Eu comprei um stick. É. Tem stick. É. Enquanto eu ir lá. Lá no Caturgia. Eu comprei um stick. Hum. Bandei uma aqui na garupa. Com a marra coisa. Você trazer a feira aqui no Danela? Dá não. Que na garupa é melhor. Mais apoiar. Aí. Aí. Eu vou comprar uma caixa. E marrar uma caixa aqui ó. Dessas caixas de. De feira né. É. Dessas caixas de feira de. De cerveja. É. Caixa. Grande. Carregada. E cai na feira também. Marrar ela aqui na garupa. Pra montar a feira aqui ó. Vem tirar aqui. E se você tiver vindo. Quando você chegar lá no Dano do Santo. Passar um bandido. E pegar. E furtar a sua feira. Não furta não. A porta não tá na bicicleta. Eu vou descer. Não vai ver. Não vai ver. É. É. Mas quando você encostar a bicicleta. Vamos se pôr. Encostar. Aí o bandido vai lá e furta a sua feira. O que que você faz? Uau. Eu sei da polícia atrás dele. Isso. Aí você tacando na cadeia. É bandido. É a cadeia. Se tem essa. Não precisa abrir a cadeia. Ele vai der dela. É. Você parou de roubar suas abócaras? Hã? Parou de roubar suas abócaras? Parou mais. Parou. Minhas abócaras tá aí. Se você derrubar minhas abócaras você vai ver. O café do inferno é desgraçado. Vai sair na terra dele. Eu vou mexer na terra dele. Eu vou mexer na terra de ninguém não. E as vacas? E as vacas não entrou nessa roça não? Não entrou mais não. O café é desgraçado. Se entrar, o que você faz? Você toca isso com jeitinho, né? É. Eu toquei. Se vai comer essa roça. Aqui ó. Não dá pra pagar ela. O dinheiro do banco. E o dinheiro do banco não paga a roça dessa não. E é muito dinheiro. Cada trabalho pra comprar. E pra limpar a terra. E tá ainda bom. Consigo. Consigo. Eu tive uma ideia. Consigo. É. Não paga a roça não. Consigo. Eu tive uma ideia. Pra você pegar o ladrão. Sabe o que você faz? Vem nas portas tudo. E depois você fica dentro de casa. E você fica dentro do buraco da janela pra ver quem. Aí você vai descobrir. Você já fez isso? É. E é fácil. Armado com uma garruxa assim. Aí você fica assim ó. Monitorado. Tem jeito. É com espinhar. Eu ocupo espinhar pra me botar aqui dentro de casa. Não tem jeito não. É. Toma aí ó. Toma. Bonito. Trisco o dedo. Ah, se você fosse um policial. O que você fazia com aqueles caras ficam roubando esses trincinhos assim? Se fosse polícia? O que você fazia com eles? Ua. Engemava e jogava. Eu jogava dentro do carro e tacava eu na cadeia. Ah. Assim você vai roubar aí dentro agora. E através do sexo indo mais pra outro. Você fica aí ó. Sem respeito a barra. Aí sim. É de jeito. Talvez a gente não para e salva na cadeia. Você fica aí ó. É. Vai torrar o casco aí ó. E virar uma precata aí dentro. Aí você fazia com uma lega roubar por Deus do sexo. Pode ser legal. Aí não vai roubar a barra mais nunca assim. É. Aí não vai roubar a barra mais nunca né. Rouba mais nunca. Mais nunca. Você andava só com cinturão de bala enrolado no pescoço. Aham. Na cintura e no pescoço assim. É de todo lado. É. As balas. É. Do cartucho. Ninguém. Ninguém. É um canto já de bala. É um fuzil. É. Ninguém chega lá perto do silva. Onde você queria? Um 38 ou 32? É 38 que eu quero. E uma espingarda? Uma espingarda? É. É um fuzilinho. Um fuzilinho? É. É um fuzilinho. Tem espingarda mal da aranha de puxar. É. E tem espingarda de cano. É. De dois canos. Um canto. Os dois. Os dois canos dela assim. E a boca dela lá ó. Tipo. Assim ó. E eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou dar um tiro naquele cara. É. Eu vou dar um tiro naquele cara. É. Esses dois canos. Duas rodas de chum nele. Ó senhor. Dois canos de espingarda nele. Como é que você atira? Como é que você atira? Ah. Eu abro os dois. Os dois canos. Como é que você atira senhor? É. Só puxar o dedo. É assim? É assim mais ou menos? Como é que é? É. Faz assim ó. É assim derreito ó. Aí fala. Aí se marcar no meio do cano de espingarda. É. PÁ. Aí ó. Já caiu lá. Eu não perdi não. Não perdi não. Só pegar um espingarda e um revólver. Você vai. Eu acho que o Sil vai acerta. Sil vai para o dedo. Sil vai para o dedo. Sil vai para. Quer ver você come um bocado de batata né Sil? É. A gente come um bocado de feio. E pimenta Sil? E pimenta Sil? Pimenta também você gosta? Pimenta malaveta? Gosto? Pimenta? Pimenta não dá batimento não? Não dá não. Pimenta não? Pimenta de batata não? Será que é boa? É. Eu acho que é. Eu não sei não. Nunca eu comi. É. Nunca eu comi. É. Não comi não. Como é que é essa pimenta de batata? Você coloca batata né. E coloca pimenta em cima. Então? Mas é maçada batata? Maçada. Será que é boa? E batatinha também? Batatinha também. Tem que pimenta dentro? É. Ué. Isso aí mostra pra mim. Eu faço isso por mim. O que que você achou da visita Sil? Você gostou dessa visita? Hã? Você gostou da visita? Gostei. É? É. É feia ou bonita? É mais feia? É. Que bonita. Mais feia demais? É. Mas o pior é que não sabe cozinhar né Sil? É. Não sabe né? Quem engana você né Sil? Mas ela não sabe cozinhar um ovo. É. É de jeito mesmo. E você não sabe cozinhar um ovo? Você vai querer? Eu não queria não. O assar em cima. O assar em cima. Quebra o ovo e põe a gordura e põe lá dentro. E você vai colocar também na roça também né? Plascalenha. Você vai colocar ela na plascalenha? É. Lascalenha. Se o homem não quiser as mesmas cuida. Ai ai ai. Ê ai. É de jeito. Que hora que o compadre levantou o ovo? Quem? Você levantou que hora meu compadre Sil? Eu levantei foi tarde. É? Mais oito horas. O sol a gente já estava quente já. Já estava quente. Eu levanto é tarde. O sol vai acontecer quando eu for viajar. É. Aí você levanta que horas mais ou menos? As duas horas da manhã né? Hã? Duas horas da manhã né? É para viajar lá. Lá ontem seis horas. Pô sabe como cantar fora. Ontem você saiu seis horas? Foi. Não. Foi seis. E por que que você deu aquela volta lá? Por que que você não passou por dentro? Que é mais perto? Não. É o que eu quis fazer. Você deu certo? Por que você achou que esse cara deu sem a carona naquela cara de banana? Eu disse eu subi aqui do mesmo jeito. O senhor estava terminando e subiu né? Não. É o que eu faço. Isso mesmo. É a pessoa que faz ideia todo lado. Você estava fazendo exercício né? Ou você estava atrás de mulher? Eu estava atrás de ninguém não. Você estava atrás de mulher não. Você estava atrás de mulher não. Não. Coitado. É. 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 Eu estava atrás de mulher não. Estava caçando alguma viúva. É. Lá dos pedazinhos. Eu estava bestando assim. Eu vou descer lá embaixo. Foi o jeito de bestando. Mas você só verteu. É. Daí eu disse. Só verteu no meio do mundo. Eu sabia só que na roça eu vou para o cantinho. E o rapaz no garçom é ruim. É. Tem que só verteu mesmo agora. É. Tem que só sair de vez em quando. Onde é que está. Uma volta lá em cima. E desce direto para baixo. Vai ser o pó. Caramba. Eu estou lá no sulugênio. Eu passo direto. E essa bicicleta furou o pneu. Eu acho que furou o pneu. Aí eu jogava na casa. Fura de cá. E vou aquela para trás. Ai ai. É. Não dá para ir não. Não dá para ir não. O Silvio vai lá trouxe uns presentes para você aí. Pode. Você quer? Presentinho. Ok. Queria. Eu não sei se você vai gostar não Silvio. Ok. Para você. É coisa de comer. É coisa de comer. É coisa de comer. Isso aqui é o melhor que tem Silvio. Sabe o que? Eu sei. É uma pinga. Eu vou beber agora. Essa é uma pinga aqui dentro. Essa é da boa. Eu comprei ontem. Essa é da boa. É. Eu tenho pinga aqui dentro. É. E ontem me foi beber. Eu só vi que tem de casa. Eu não vai beber. Então vou tacar aquela ali para trás. Hã? Vou tacar essa aí para trás. É nada. Eu vou para ele. Será que tem tido? Eu vou abrir essa aí. Como é que abre né? Eu sei. É difícil eu acho. Eu vou abrir essa aí. Mas eu vou ver o que que é. Não tem nada com ele. Como é que eu faço para abrir esse negócio? Você sabe abrir? Não sei não. Eu tentei abrir. Eu não consegui não Silvio. É? É. Mas eu abro. E você não conseguiu abrir? Como é que eu consigo? O negócio está indo tranquilo. Não. Como é que é parecendo? Esse negócio deve ser gostoso. Esse negócio... Você sabe abrir? Eu não sei não. Eu tentei abrir. Não consegui não. Então você não come não. Então você não come não. Eu não sabia abrir ela para comer. Eu não consegui não. Eu não consegui não. Eu tentei que está de jeito. Eu tentei que está de jeito. Ele não come não. Eu tentei que está de jeito. Eu não consegui abrir não. Eu vou ver o que que é. Meu senhor está conseguindo abrir, moço? É mesmo, senhor? Eu abro aqui. Eu acho que o senhor não vai conseguir abrir não. O que é? O que é? O que é? O que é? Será que não é abelha? O que é? Não sei. Está aí dentro? Não sei. E se tem um bicho que veio dentro? Uma cobra? É. Vai saber, senhor. Tinha uma cobra aí dentro. Você está enrolado. É para o lado de sua cara. Ô, na patrona. E o que você faz? Vou matar ela aqui dentro. E aqui? O negócio é perente aqui dentro? Será que não é uma bomba? O que é que é? É só pretender que traficava você, senhor. O que? O que é que é que é? Essa mulher que está estando. Será o que? E se isso não for uma bomba, estou descobrindo que isso vai ser uma bomba. E eu vou confiar. Vai saber. Ué! Uá! 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 O que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Não é coisa de comer, não, é? Será que é? Eu acho que não vai ser, não. Não é coisa de comer. Ah, não. Pode arrancar isso logo, não dá pra ir aqui. Essa é a casa do marinho, mano. Uai! Vai ser num bolho? Que negócio grande é esse? Uai! Gente, eu nem descendo. Eu nunca ouvi na minha vida. Ah, eu já sei o que que é. Será que cheira? Ó, tanto aqui. Será que cheira, Silva? Que que é isso? Como é que faço que abrir agora? Ó, daqui a saco mais bonitinho. Tá cheirando? Me? Tá cheirando? Tá fofo? Não cheiro, hein? Cê é pão? Cê é pão? Cê é pão? Quase acertou. Hã? Quase acertou. Cê é pudim, né? Eu acho que vai ser pudim. Mas pudim. Puxei. Hã? Cê é pudim. É. Pudim não é não. Pudim não é não. Cê é me inventar coisa, viu? Você vai ver. Agora se for que peça, eu vou abrir. Eu não sei o que que é. Mas vai descobrir agora. Mas vai descobrir agora. Eu não tenho nada que me desculpe. Tá tudo, viu? E se for uma coisa ruim, viu? Não. E se for uma coisa ruim que cê não gostar? What? Que sem dúvida é isso? Sem dúvida. What? Nunca ouvi nem a vida. E se for uma coisa que cê não gostar? Nem eu sei o que. Parece uma bomba. Isso tá parecendo a casa de Marimbona. A casa de Marimbona? Tá bom. Agora. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Silvio, eu vou ver o peito que eu tenho vazio, não vai pegar a minha. Agora, agora vai. Agora o trem vai. É meu, eu tenho um cobre, eu vou tomar uma caixa para vermelho. Sim, né? Tomar uma e misturar? É. Com esse trem gostoso. Essa caixinha é bonitinha para casa não, tá, né? Guardar ela, né? É. Hein, Silvio, olha o que é mais bonita, a caixeta ou ela? Hã? Olha o que é mais bonita, a caixeta ou ela? É a mulher que é mais bonita, a caixeta ou não? Não é para eu jogar ela para o monturo lá fora. Ai, ai, ai. Olha esse um nó da garganta. Olha o cheiro. Quer ver? E ontem eu bebi um quarto de pinga de raio. Será que é boa? Será que é cachaça? Não. Boa ou ruim? É boa. É boa? E ontem eu bebi um quarto de pinga de raio, mano. E se não me ofereceu dela? Não, não bebeu não. Não cai, não. Aí que eu vou correr para o litro. Desculpa, Rogério, não é, Rogério? É. Um quarto de pinga eu bebi ontem. Um quarto de uma vez. Mas eu estava já doido. Um litro desse você demora... Você bebeu de quarto para cima. A pinga eu fui no quarto. No quarto. Um litro desse você demora quantos meses para acabar aí? Um ano? Que ano, moço? Toda hora eu bebi ele já acabou. Agora eu vou cortar meu trem. Meu negócio, né, Silvio? O que é isso? Nem eu não descobri ainda o quê? O que é que é esse trem? Esse negócio? É um negócio que... Você tem que comer um pedaço, moço. Você saber o que é? Como? Eu já sei o que é. O que é, Silvio? Um trem difícil? Tira um pedaço. Eu tenho um braço aqui. Trinta e sete cabeças, né? Meta a faca nisso, moço. Aprender, eu gosto de folar. Agora vai. Olha, tem as mães, moço. Deixa eu pedir uma restante aqui. Pera, não quero. Olha. Vem daqui na panela. Vem daqui. Tem um cheiro em esse negócio. Gostoso, né? E eu não fico com fome, não. Eu não fico com fome, não. Tem gente que não sabe abrir as coisas, fazer... Você vai torrar o caos, não sabe nem abrir. Não conhecer com medo. Eu vou chegar no misturinho e eu como. Tem um cheirinho gostoso. Ai, ai. Mas no misturinho eu como. Nessa hora eu não como. Que cheirinho gostoso que esse negócio tem? Hum, está com cheirinho de danado. Então, cheirinho bom? Cheirinho de carne. Será que não é carne? Carne de vaca? A forma! A forma! A forma! O velho cortando a droga. Eu bato o barro e puxa. O a droga ficando a forma. Eu tenho que cortar até a droga, eu sei. Outra embala. É até a droga. É. Outra embala. Esse embalo gostoso. Espera aí. Vamos cortar as rodelas. As rodelas ficam melhores esse ovo. Negócio diferente. Parece um adobo. Um adobo. Essa é uma xixi. 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 Pera aí, eu vou lá ficar aqui no meio. Eu só sei que o trem tem um cheirinho gostoso. Adobo, o que é que é isso? Abre a buchada. Você vai dar noz. Está abrindo a barriga de um porco. Essa é a pergunta. Você é bom. Você é bom. Eu vou sentar aqui no chão. Apedia. Eu vou sentar aqui no chão. Agora eu vou lavar a égua. Senta aí menina, fica em pé não. Escreitório. Por que não tem banco? Por que não tem banco? Por que não tem banco? Senta aí né Silvio. Eu também vou sentar aqui mais silvio. Por que não tem banco? Eu vou sentar mais silvio. Eu vou sentar mais silvio. Eu vou sentar aqui mais silvio. Você está longeão. Eu vou sentar mais silvio. Fica do lado. É um cheirinho gostoso esse negócio. Está cheirando. É um cheirinho gostoso. Não faz com vocês? Olha a pessoa sozinha passa o dia inteiro com isso. Passa. Será que sustenta? Passa. Será que sustenta? Eu nem ligo. Eu não sustento não. Eu fui no Cabo da Foz e no Machado. Eu nem esquento em Fornal. Eu passo do mesmo jeito pessoal. Só não é o dia inteiro. É verdade. Não é? Será que sustenta a gente? Sustenta. Eu não sustento você com um ovo frio desse não. Eu tenho que comer os 10. Até o ovo cozido eu frito né Silvio. Eu passo o dia. É outra coisa. Esse negócio deve ser gostoso. Tem gente que não sabe abrir as coisas não. Eu não sei abrir não. Se fosse por mim eu não abria nunca. Tem gente que ficou com fome. Não sabia que ia conseguir. Mas eu não fico com fome não. É difícil. Sem fome eu. Os barranos que eu tenho tudo de coma. Você se vira. Eu já vi aqui ó. A sacola. Isso é pão da linda. Eu já vi. Vai lá na loja. Você leva esse dinheiro. Ele já vem na cacheta. De jeito aqui ó. Já vem na cacheta. É lacrado. Você vai lá e come um pão da linda. Ele leva o dinheiro. E tudo. Você gosta? É passar uma cacheta. Só ir ver o retrato. Você sabe o que que é. Isso aqui ó. Que eu quero. Aí eles põem a parinha de rentado. Com um pedaço aí para ver se é gostoso. Você cortou, cortou aí até agora. É pão da linha. Ô quió. Tem que comer para ver se é gostoso. Você está cortando aí até agora. Você não provou? É da loja. É hã? Com um pedaço para ver se é gostoso. É bom ou não é? É bom ou não é? É Bala lá não é. Tô quinto. É só. E agora você toma? Não quer comer não. Sim. Não quer comer não. Não quer comer isso não. A barriga tá atrás mesmo. E você toma um copinho agora. Misturado. Hã? Tomar. Tomar. Misturado? É gostoso eu acho, não é mesmo? Uma pinguinha mineira e um... Né? Eu não aceito não, Silvio. Eu não aceito não. Meu estômago queima. Pega fogo. Meu estômago pega fogo. Se eu comer. Pega fogo não. Quem pega fogo é a barriga vazia. É a barriga vazia que pega fogo. Se não tiver nada... Se não tiver nada a barriga... Aí pega fogo.